O de cruz meu Jesus, Filho de Deus O de cruz meu Jesus, Filho de Deus Grande amor ao homem ofertor Quis salvar pra sempre o pecador Dando vida, paz, perdão, liberdade pra viver Lá no Calvário se abriu o caminho que levou Novamente o homem e a presença de Deus Dia glorioso que nos trouxe redenção E mostrou o grande amor do Salvador Música Muito fez por mim Jesus Naquela rua de cruz Deu sua vida e eu pude reviver Agora quero trabalhar, glorificar Este Deus tão grandioso Que um dia me salvou Quero pra sempre ser meu Deus Testemunha desse amor Palavra que dá vida e um caminho me abriu Caminho de vitória Que me leva sempre a estar Na presença gloriosa do Senhor Na presença gloriosa do Senhor Amém 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 Amém.